O incêndio de grandes proporções atingiu os barracões de uma fábrica em uma área de chácaras perto do bairro Lealdade e Amizade, em Rio Preto. Felizmente não houve feridos, mas a destruição foi grande. Veja a reportagem. Os ídios enviados ao WhatsApp da Record TV mostram a fumaça à vista da rodovia. Esta imagem aérea dá a exata dimensão do alcance da chama sobre o galpão. O incêndio atingiu os dois galpões de uma empresa que comercializa flores artificiais. O primeiro ficou parcialmente destruído, mas no segundo as perdas foram totais. A grande preocupação era que o fogo se alastrasse para as chácaras vizinhas. O incêndio começou por volta das 9 horas da manhã do sábado e rapidamente se alastrou por todo o espaço. A empresa tem seguro e ainda não se sabe o que provocou o início das chamas. Segundo o tenente da polícia militar, o incêndio começou na área externa da empresa e se espalhou rapidamente com a força do vento. Os funcionários deixaram o local assim que o alarme disparou. Ninguém se feriu. Os funcionários da empresa estavam trabalhando no momento que eles identificaram o foco de incêndio na parte externa. E por se tratar de um local com bastante material inflamável, rapidamente o fogo se alastrou para a parte interna. Seis viaturas do Corpo de Mobeiros participaram do combate às chamas, além de diversos caminhões-pipa do SEMAI e também de usinas da região. Que triste, né? A gente vê um acidente como esse, um incêndio. Aliás, não é o primeiro. Nos últimos dias a gente teve um outro caso também. Eu não me lembro qual o tipo de incêndio. Foi indo aqui para a Chimite, né, Daiane? Mas foi uma empresa... Eu não lembro. É uma empresa de plástico. É material plástico que também, né, é um material bem inflamável e aí também houve a destruição total. E agora mais esse incêndio, né, triste, lamentável. Porque imagina aí o tamanho dele e quantas pessoas trabalhavam no local. Agora, mesmo tendo seguro, vai ser um período, né, para readequação, análise, perícia, até a reconstrução e voltar a funcionar. Quer dizer, os prejuízos vão ser grandes, né? Em nota, a empresa informou que os prejuízos materiais ainda vão ser avaliados e irá procurar clientes e parceiros para tratar de entregas e pedidos. A nota afirmou ainda que todos os esforços estão sendo feitos para que os compromissos já assumidos sejam cumpridos. Muita sabedoria nesta hora e muita força para todos, né, os empresários aí e também os funcionários.